Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu só vou mostrar assim a eficiente do sistema agora de coleta de pó. Então aqui é uma tupiazinha que eu adaptei na bancada, essa bancada é da serra de bancada. Todo o processo está lá no canal, desde a construção da bancada, pensado na serra de bancada e também o processo de adaptação dessa tupiazinha. Mas como eu disse, aqui é um negócio de mostrar a eficiência do sistema de aspiração. Então uma vez que eu adaptei ela na bancada, então me dá essa possibilidade de trabalhar com uma guiazinha, certo? Uma guiazinha ajustável aqui, simplesmente soltando esses porquinhos borboletas aqui. Eu consigo correr a guia mais para lá, mais para cá. Então isso me dá uma maior precisão, uma maior agilidade, principalmente em processos repetitivos. Só que também o grande ganha essa questão do aspirador de pó. Porque quem trabalha com tupia sabe que, principalmente MDF, o material que ela remove, sendo MDF, ela acaba transformando diretamente em pó. Pó mesmo. Eu digo pó entre pó e cava. Às vezes na serra junta aqueles cavaquinhos. Já no MDF acaba juntando pó. Aí junta com a saída de ar da máquina que já é para baixo e joga pó para todo lado. Então agora aqui tem essa possibilidade de evitar essa sujeira. Eu vou ligar ali para mostrar a eficiência para vocês. Então vou acionar o aspirador e depois eu tupi. Olha aí o resultado. E na questão do pó, praticamente zero. Zero de sujeira. Como eu disse, até na questão de praticidade, agilidade, segurança também. Porque simplesmente você adaptar a tupia na bancada e tentar trabalhar com ela sem uma guiazinha, também é uma coisa um pouco insegura. Já com a guiazinha é muito segura. E ainda aqui eu tenho outra possibilidade. Como eu trabalho com coisas pequenas. Então eu consigo ainda mais reduzir a área de exposição da serra. Para mim trabalhar da fresa. A área de exposição da fresa. Para mim trabalhar com mais segurança. Então no primeiro momento que ela foi pensada nesse sentido, digamos, é horizontal das madeiras. E eu não optei por uma vertical. Por quê? Horizontalmente eu consigo o alinhamento perfeito de maneira fácil. E me abre a possibilidade de, sem problema algum, adaptar depois uma madeirinha aqui na vertical. Certo? Parafusando ou qualquer coisa do tipo. É que nesse sentido eu consigo o alinhamento perfeito. Simplesmente passando na serra de bancada uma madeirinha ali. Então era para ficar como referência. E se for trabalhar com uma madeira maior. Mas no meu caso eu costumo trabalhar sempre com madeiras de baixa espessura, por assim dizer. Dois, no máximo dois centímetros. Mas se fosse para passar uma madeira maior e ainda assim você quisesse um apoio por segurança ou coisa assim. Simplesmente adapta aqui com uma madeirinha mais fina. Prende ela aqui com dois parafusinhos. Beleza. Ela vai seguir o alinhamento da sua guia. Beleza? Então todo o processo está no canal. Certo? Então, para quem quiser, quem gostou aí, deixa um joinha no canal. Assista lá o vídeo também. Eu estou falando a respeito do... Todo o processo de construção. Coisa simples, simples mesmo. É... E é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha e inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?